Muito bem, meu amigo, mais uma vez, muito bom dia pra você. Chegamos aqui nesse vídeo pra falar mais uma vez da situação do jogador Dudu, que está lesionado, está se tratando no departamento médico, e na semana que vem deve iniciar o processo de transição. Mas o Carpini voltou a tocar nesse assunto. Ele já tinha falado na coletiva de domingo, após Vitória 2 Internacional 1. Desta vez, trouxe alguns detalhes importantes. Eu quero contar tudo pra você dentro desse vídeo. Mas antes quero pedir pra você clicar no joinha, e caso você não seja inscrito, que você clique no botão inscrever-se. É gratuito, não paga nada. E também clica no botão, clica no botão não, clique no sininho e ative as notificações. Todas as vezes que nós colocarmos um vídeo, o YouTube irá te avisar que tem conteúdo novo aqui no nosso canal. Tá certo? Pra quem não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes, sou torcedor do Vitória, e faço aqui esse trabalho com muito amor, com muita paixão pra você. Vamos lá, amigos, esse vídeo tem oferecimento de Uniagro, na fazenda ou no estádio. O agro em todos os campos. O que falou o Carpini sobre o Dudu em entrevista exclusiva ao GE.com? Abre aspas. É um jogador fantástico. Eu concordo com o Carpini. Eu acho que o Dudu, velho, tem um potencial gigantesco. O problema, às vezes, ou quase sempre, né, o problema de um jogador de futebol é que ele não consegue ter uma cabeça, ter uma mente, com a mesma pegada do seu potencial. Se o jogador consegue equilibrar isso, olha, a carreira deslancha, velho. E o que falta pro Dudu é exatamente isso. Cabeça no lugar. Então vamos continuar aqui com a fala do Carpini. Algumas coisas ele precisa melhorar. Já conversei com ele. Isso é importante. Temos dado a atenção necessária. O Vitória não pode se adaptar ao Dudu. Mas o Dudu tem que se adaptar ao Vitória. É assim pra todo mundo. Todos os atletas. Eu me adapto ao Vitória. Não posso chegar aqui e achar que é do meu jeito. Concluiu Carpini. Concluiu não, né? Iniciou a conversa. E continua. Eu sugeri algumas coisas. Outras aprendo aqui. O atleta da mesma forma. Da mesma maneira. Em algumas situações, a gente precisa entender os processos. O Dudu estar disposto a isso era o que eu temia. Porque a gente percebe nas atitudes do jogador. E quando você vê o cara expondo um pouco a sua vida pessoal de uma forma que ele não poderia expor. Com mensagens na internet, nas redes sociais um pouco desconectadas, você fica preocupado. Pô, será que esse cara quer ficar no Vitória? Surgem boatos que o empresário do jogador estaria oferecendo o Dudu pra outros clubes? O torcedor começa a ficar com o pé atrás. Será que esse cara quer continuar aqui? Será que esse cara quer jogar aqui? Então, é importante essa fala do Carpini. O Dudu está disposto a isso. Então, isso eu achei muito relevante nessa entrevista. Vamos continuar. Hoje ele não reúne condições físicas e clínicas para treinar e jogar o jogo de quinta-feira e domingo. Mas ele vem evoluindo bem. A partir da semana que vem, ele começa a fazer treinos de corrida. Ou seja, o Dudu, a partir da semana que vem, vai começar o processo de transição. Transição é quando o atleta sai do departamento médico e vai aprimorar a parte física já para retornar à equipe, não à equipe principal, mas ao elenco que treina com o Carpini. Espero que ele possa ajudar em todos os aspectos, não só dentro de campo. Está vendo? Exatamente o que eu estava falando. O Dudu precisa ajudar dentro e fora de campo. E para isso, ele precisa ser bem assessorado, ter uma cabeça no lugar. É possível mudar. Todos nós precisamos mudar, gente. Você que me escuta, que me assiste, você precisa mudar. Eu preciso mudar. Todos nós temos que estar nesse processo de mudança todos os dias. Às vezes existe um retrocesso. Isso é absolutamente normal. Mas não deixe de continuar buscando uma melhora. Às vezes você se compromete, né? Olha, eu não vou mais fazer isso. E daqui a pouco você retrocede, você faz de novo. Continue tentando, continue lutando. Se esforce cada vez mais. Isso é a nossa vida. Ninguém nasceu perfeito. Ninguém nasceu santo. Santo só é um. Beleza? Vamos continuar. O Dudu está nos planos. Importante isso. Como atleta, não tenho o que falar. Já aprovou o seu valor e ajudou o Vitória. Completou o técnico Tiago Carpini. Então, meu amigo, achei muito importante essa entrevista. Muito relevante. Eu acho que esclarece alguns fatos, alguns pontos. E o importante é isso. Que o Carpini e o Dudu estejam unidos. Estejam se compreendendo, né? Para o bem do Vitória. Vitória dá estrutura. Vitória paga em dia. Paga antecipado. Dar todas as condições para os atletas. É o mínimo que um profissional que trabalha para o clube. Pode fazer, amigos. E vou voltar a falar. O Dudu em condições. O Dudu querendo. Como o Carpini mencionou aqui. O Dudu é titular do Vitória fácil. Joga demais o Dudu. Jogador que marca. Jogador que apoia. Jogador que protege. Que tem arraste. Gira ali, meu amigo, como ninguém. Jogador zaço. Para, Marcos. Cuidado. Mas é verdade, velho. Eu acho isso. Não sei o que você pensa. Se você também quiser deixar aqui no seu comentário. O que você acha do Dudu. É importante para a gente. A sua opinião. Mas o vídeo de hoje era exatamente neste sentido. Explicar a você o que foi que o Carpini revelou. Sobre esse atleta Dudu. Beleza? Mais uma vez peço. Se puder, deixa o like. Se inscreva aqui no canal. E muito obrigado por você acompanhar. Mais um vídeo aqui no Resenha do Léon. Um abraço, amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.